Abertura Bem-vindo de volta ao The Board Father, eu sou o Ben, e neste vídeo vamos ver um trecho de Everdell na prática. Para conhecer as regras e o preparo de jogo, clique no ícone aqui em cima. Nossa partida entre o jogador dos camundongos e o jogador dos esquilos está prestes a começar. O jogador dos camundongos toma a primeira ação. Ele decide iniciar a sua ação posicionando um de seus trabalhadores neste espaço de floresta, que lhe permite coletar um fruto e sacar uma carta do baralho central. Em seguida, é a vez do jogador dos esquilos. Ele decide posicionar o seu trabalhador neste local, coletando duas madeiras e uma carta. O jogador dos esquilos decide posicionar o seu trabalhador nesta carta, que lhe permite coletar dois recursos quaisquer a sua escolha. Ele opta por coletar dois frutos. Em seguida, é a vez do jogador dos esquilos. Ele decide posicionar o seu trabalhador neste local, que lhe concede um de cada. Um graveto, um cristal e um fruto. Em seguida, é a vez do jogador dos camundongos, que decide utilizar os seus três frutos para baixar esta carta de esquilo varredor. Esta carta lhe permite ativar uma outra carta de produção em sua vila. Entretanto, como o jogador dos camundongos não possui nenhuma outra carta, ele simplesmente não ativa este efeito. É a vez do jogador dos esquilos. Vendo que ele não possui nenhum material para construir nada, ele decide passar a sua vez. Desta forma, ele retorna todos os seus trabalhadores para a sua área de jogo, coleta um de seus trabalhadores dos galhos superiores da árvore e teria direito à ativação de suas cartas de produção. Entretanto, ele não possui nenhum. É a vez do jogador dos camundongos, que também decide passar a sua vez. Sua ação de produção é a mesma do esquilo varredor que vimos anteriormente. Neste caso, ele não produz nada. Desta forma, encerra-se a primeira rodada de jogo. E com isso, encerramos também o nosso vídeo. Neste vídeo, vimos um trecho de Everdell, o James Wilson. Obrigado por assistir ao nosso vídeo. Caso tenha alguma dúvida ou sugestões, deixe um comentário aqui embaixo. Responderemos assim que pudermos. Até a próxima, pessoal! Tchau!